Então, ah moleque, cheguei meu figo, nego, biriri Mais um videozinho que eu tô nas 4 meias começando aí Rapazes, se você já gostou do meu boné, você pode encontrá-lo lá no meu site www.d46.com.br Chega de merchan, vou pedir pra você deixar o like aí no vídeo Independente se você gostou ou não Ah, cadiu? E é isso, o videozinho vai começar agora O bagulho ficou muito top, mano, eu tomei um enquadro nesse vídeo Tem o aniversário do Go-Go também que ficou super, mano Foi muito da hora o aniversário dele Me diverti pra caralho Tem, mano, uma brincadeira nossa com o Ninho, mano Meu carro novo Mas aí, o que vocês acham de nós lançar um carrinho, velho? Tá ligado? Deixa o seu comentário aí embaixo De repente nós lançamos um carrinho Só pra, mano, botar pra lascar O que vocês acham? Comenta aí embaixo Bora pro videozinho com a bagulho tá chave, é nóis Filhote, aqui no gueto só tem mito mesmo, né, mano? Vai tomar no cu, velho A sol Vai, filhote, passinho, vem Vem, filhote Vai, filhote Vai, filhote Você tem que escrever a evoca, o que você tinha feito, caralho Esse bagulho, esse bagulho foi mito Agora é Tucson, mas cadê? Ô, você podia escrever, né, mano? Pega o giz lá, filhote O que é esse carro? O que é esse carro? É seu, pai? Mano, você é um mito, mano Esse moleque é um mito, mano Baseado interno do meu carro novo Mano, o bagulho é top, caralho Se liga, esse banco aqui é um novo modelo dos bancos do Tucson É um banco totalmente absorvente Se você... Ele é um banco totalmente absorvente Se você menstruar, ele já suga o negócio É sério, não é brincadeira É uma nova tecnologia que tá se lançando aí no mercado Não sei se vocês estão ligados Esse aqui é o novo suporte dele Interno Se você apertar esse botão, o carro começa a decolar O bagulho tem até ar-condicionado É, então, mas esse aqui... É, esse aqui é... Na verdade, esse modelo novo Ele faz igual o carro do Toretto Se você aperta esse botão aqui, ó Tá vendo? Que ele tem uma setinha aqui, ó Ele começa a andar de ré A mais de 400 km por hora O bagulho é top, caralho Olha o velocímetro dele Marca em milhas, tá vendo? 180 milhas por hora Faz aí a conta em milhas, mano É pão na Ronde É pão na Ronde Isso aqui é pão na vida, cara É pão no Golf GTI, mano Isso aqui é um novo som interno da Boxster Isso aqui é um aparelho que só esse carro tem Esse novo carro, esse novo modelo O estofamento, como vocês podem ver O bagulho bem completinho Tem vidro elétrico nos quatro, ó Você vem aqui, ó Ó, ó Você vem aqui com o braço Ele é bem elétrico, ó Com o pessoal Zzzzzzzz Aí como ele sobe isso aí-esse rápido, ó Mano, eu tô falando pra vocês que o bagulho é top E aí, lindo? Cuidado, caraí olá vai começar a ver maria liga o som do meu carro novo a rapaziada o bich caralho é só um bluetooth o baguim monstro caralho tem carro novo que não tem seu bluetooth caralho esse carro é a rapaziada tem braça bem mano tá pô o moleque desenrolando a cara desse cidadão rapaziada se vocês veem esse cara na rua uma faca na mão corre 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 que esse cara não brinca em serviço não mexa comigo quero ver o louco pra mexer a saverinha tá boa em 205 é o recorde 206 é o recorde 207 é o recorde, bora saverinho vai 208 vai 208 saverinho recorde 207 caralho, saverinho representou em eita, adai, adai, adai ae, freou caramba surpreendente surpreendeu em saverinho te amo, caralho ririni eu queria afirmar pra vocês, saverinho não te troco por nada nesse mundo mano você é louco, você acha que ia trocar você por noninho, saverinho não, não ia, meu amor minha vida não ia trocar você era brincadeira ela achou que era sério rapaz ela queria trocar no uno, velho não ia não ia, amor quem sabe a gente compra um uninho, velho e o outro carro vai ir pra zoar mas eu não vou trocar você no uno, tá bom? você acha, amor? você acha? tia eu vou te pegar pra mim fazer mulher não para nem lugar eu vou te pegar eu vou te pegar pra mim fazer mulher não para nem lugar tá namorando agora, né? namorando não ia namorando não ia namorando não ia namorando, né? não ia namorando caralho ô Ju Ju você não acha que quer namorando? é isso? não acha que quer mais do que isso? não acha que quer mais do que isso? quer que que quer uma produção? mais do que você quer? olha olha o aniversário sic e aí papai? olha 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 a fome que a menina fez pra você casou casou Não consegui, mano. Só me não pegou uma coisa da minha mão, tia. Não dá mais nenhuma. Não dá mais nenhuma. Não consigo mais pôr a mão lá. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Aniversário do Gogo, hein? Olha o Gogo. Tá ficando tiozinho, hein, Gogo? Assim vocês querem ajuda aí. Tá ficando tiozinho o Gogo, hein? É, querida. Felicidade. Parabéns, Gogo. É, querida. Como é que é o Gogo? Tudo! Como é que é? É, é pica. É pica. É pica, é pica, é pica. É rola. É rola. É rola, é rola, é rola. Do seu, do Matheus. Descate o seu gosto. Aí, ó. Ó o irmão do chefinho aqui, ó. Ô Marquinhos, é o irmão do chefinho. Ó, ó. Ó, pítio. Tira a orelha. Tira a orelha do boneco, caralho. Tira a orelha do boneco. Eu tenho quatro. Aí eu tirei um e coloquei mais três. Quanto ficou? Cinco. Cinco. Acertou, miserável. É o irmão do chefinho, caralho. Não é? Ô, nós tem que unir essas duas peças, caralho. Ah, não tem muito de como é. Uau, eu tenho duas maçãs. Aí eu tirei uma maçã e coloquei um kiwi. Coloquei mais uma maçã de novo. Quantos peças que eu tenho? Quatro? Quatro peças. Segundo. Tá aqui o micro. Nós temos que unir ele com o chefinho. Dois dividido por um. Dá quanto? Dois. Tem dois, vai dividir por um. Tá, tá, tá. Eu tenho cinco. Aí eu tirei um. Depois eu coloquei esse um e tirei de novo. Quanto que eu tenho? Eu tenho que juntar ele com o jefinho. Mas nós vamos juntar esse moleque com o jefinho, cara. Will, nós temos que juntar ele com o jefinho. Mano, o jefinho, mano, esse maluco é a cara do jefinho. Dora. Meu editor. Eu quero cobrar um negócio que ninguém nunca cobrou. Um RL. O quê? Eu quero um RL doce. Quer o quê? Um RL? Um RL. Eu nunca vi meu irmão do RL. Eu quero um RL. RL, RL. Eu quero estrapear. Isso é uma promessa que eu posso ter que cumprir, mas eu vou ter que pensar bem. Isso não tem nada. Vou pensar, vou pegar o grau do RL. Vamos tentar, vamos tentar. Você é o aniversariante, você é a estrela. Essa navinha é muito brava, tá vencendo o que nem doida. Ô caramba, ele é muito louca. Ô caramba. Olha, olha a semelhança. Não, saiu daí o personagem. DJ, DJ, GTA. Olha o Pitbull agora. É verdade. Caralho, eu tenho o meu irmão pí. Olha a當ra, galera. Não, quando você vê que todo mundo tá muito louco, quando eu já vou... O que é isso? Só serupinha de leve, serupinha de leve Dessas filha da puta E na roa Só serupinha de leve Vai dona, se requebra! Só o Tietinho! Só o Tietinho! Só o Tietinho! Ah, será que precisava? Vamos ver, né? Nem olhei. Mas eu tô com medo já. Eu nem olhei! Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Atura, assurta 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 Dê o oi pro Pitch Pitch Vomitado é vergonha pra ninguém, Pitch Vergonha é não vomitar Olha ali, ó Dá um salve, Pitch Dá um salve Tá muito louco Tá nada, pô, nem bebeu Mas o Pitch não bebe, caralho Mas o Pitch não bebe, caralho O Pitch deu pt, amor O Pitch deu pt Aqui é do nosso 4x6 Sente, 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 sente Felipe Red, pai Sente, sente, sente Sente, Will Quantos comentaram? Toda vez eu respondo Falo que é Felipe Red E sempre vão comentar De quem tem essa música, hein? Felipe Red Mano, nada melhor do que você ter uma refeição olhando a vista da rua Brau, calma, moleque Chegamos aqui comigo Mano, tomou aqui no Japa comendo pra caramba Gostoso, né, amor japonês, né, mano? Mano, você gosta? Muito, amo Vem, fala pra vocês, mano Eu sei o bagulho que eu gosto É rodilho japonês, mano Nossa, sou viciado Puta que pariu Voltamos de viagem grande estilo A gente tava... Mano, fala aí, amor A gente tava aguado pra comer, né? Lá no navio tinha, mas a gente acabou não se informando Eu acabei descobrindo, tipo, no último dia que tinha Lendo o bagulho lá Liga na cara disso aqui Olha o temacão, olha Isso aqui, ó É salmão Salmão cru Ou grilhada é vida É muito vida, né? Bicha nem consegue nem falar, cara A gente tanto mais come Bora, bora comer Se eu não sei eu ficar falando com vocês aqui Eu não come e vai acabar o bagulho Já era Acabei de deixar eu rando em casa Tô indo Sentindo a minha casa agora, né? Chega, já já entramos Já demos nosso jet Acabou o final de semana Acabou as férias de vez, né? O mais que eu tenho que trabalhar Trabalhei só um dia Esse final de semana Acabei não trabalhando Não precisei trabalhar Nem sábado, nem domingo Mas trabalho próximo Já sem massagem Então essa semana vai ser correria Amanhã eu vou ver se eu levanto mais cedo ainda Porque eu preciso ir lá no centro Comprar umas paradinhas pra Hornet Que tá faltando E é isso, rapaziada Vamos pra cima do probleminha Assim que eu chegar Vou ver se eu faço um top Opa, radar Quase que eu tomo uma multa Que de besta Assim que eu chegar em casa Eu tomo um salve em vocês aí Ou não Também sei lá Às vezes eu chego cansado Mano, o bagulho é escuro, hein Viado, meu carro por dentro Ave Maria Foi com meus Vou ver se eu faço um top speedzinho Aqui agora na volta Geralmente na volta dá Como hoje é domingo Geralmente domingo Tem muita gente voltando de viagem Então a pista é um pouco cheia E é foda, né, mano Os caras saem do nada, mano Tem cara Mano, tem gente que não nasceu Pra andar de carro E tem carro, velho Eu não entendo isso Então se nós conseguir dar um top speed Eu filmo pra vocês Se não Partiu casa mesmo É nóis Bora Será que vai ter top speed, pai? Será que vai ter top speed hoje? Tem muito carro, mano Olha lá Só uns pés de break A gente vai colocar o pé no freio já Bom dia, Fego Norris De gudu Voltamos à velha rotina De acordar cedo e trabalhar Agora é seis e meia Ó Tá vendo? Seis e meia da manhã E, mano Eu queria agradecer a Deus Por mais essa oportunidade Mais uma semana de trabalho Eu postei no Insta agora Um bom dia super animado E já recebi direct De gente perguntando Porra, Donas Você me animou, tal Qual que é o seu segredo De acordar tão cedo Tão animado Tão feliz Tão contente Tão alegre Eu falei, velho O segredo é você fazer O que você gosta E se você não estiver fazendo O que você gosta Faça disso A coisa mais fácil do mundo Como que você pode começar? Você parar de reclamar Já é um bom passo pra isso Então, mano Parar de reclamar, viado Para, para com essa porra Que isso aí Não vai te levar A lugar nenhum, velho Tô com a cara inchada De sono, ó Ó Acabei de acordar mesmo, velho Não é zoeira Aqui não tem mentirinha, caralho Aqui é só realidade O que acontece, mano Você pega E você para de reclamar Da sua vida Você para de reclamar Que você tá acordando cedo Você para de reclamar Que sua vida é uma bosta Você para de reclamar Que você tá indo de busão trabalhar Você para de reclamar Que tá trânsito Você tem que parar de reclamar, velho Só vai devagarzinho aqui, ó Tá trânsito hoje? Era o que eu queria pegar Esse trânsito, ó Ó como é que tá, ó Tá travado essa porra Vai andando Tá andando devagarzinho Mas tá andando, velho Eu não vou Eu não vou morrer aqui dentro, não, velho A vida tá passando, tá? Mas por enquanto É isso que eu tenho É isso que eu vivo Então pra que eu vou ficar reclamando Piorando a situação Quando você reclama A palavra tá... Mano, as palavras têm uma força Que vocês não imaginam, velho Então é isso Bora trabalhar Bora voltar à rotina Eu estava viajando Pra quem perdeu os últimos vídeos Tá chegando agora Inscrito no canal Aí, mano Já se inscreve, lógico Tá chegando agora Não entendeu Eu postei um monte de vídeos, mano Um conteúdo bem da hora Eu fiz um carnavil, mano Nesse carnaval aí Soltei quatro vídeos do navio Porque é muito conteúdo O bagulho é muito grande A gente fez paradas Então... Meu Deu um vídeo pra caramba Graças a Deus Assim Temporada monstra Monstra, monstra, monstra E é isso, mano Agora vamos trabalhar Que hoje nós temos que ir lá no centro Comprar o resto das peças da Hornet Acredito eu Que quando eu tiver postado esse vídeo aqui A moto já vai estar pronta Então se você gostou da moto Vai lá Se você não viu como é que ficou Vai estar aqui no meu canal Vai estar aqui nos recomendados Então você... Mano, dá uma assistida lá Que o bagulho ficou chave Fechou? Eita porra Ai, cara Expliquei pra ele Que eu trabalho e tal Que eu sou trabalhador Que eu moro na quebrada Que... Que meu carro Dorme na rua e tal E é foda O carro sem isso filme E eu carrego mochila aqui dentro Capacete Carrego muita coisa de valor, né, mano Expliquei pra ele a situação, né Ele entendeu e tal Falou Pô, mas não pode Seu carro tá muito escuro Não dá pra ver nada Quem tá dentro Falei, não, eu sei Pô, é que Geralmente quando eu vejo viatura Rapaziada, o que eu faço? Eu já baixo os vidros Tá vendo aqui, ó Já baixo Pra o carro dar uma clareada Pô, ele já vê quem é Agora, mano Andando assim, velho Fechadão Boladão Os caras já encostam E já... E já toma, fio Resumo da situação Averigou Puxou o documento do carro Puxou meu documento E tal Falou, pô, legal Tem passagem? Não Trabalho? Trabalho Faz Ah, faço isso, isso e isso Pô, legal Bateu a conversa Trocou ideia, mano Trabalhador Da hora Obrigado, polícia militar Só agradeço, mano Só agradeço, rapaziada Não tem nem o que falar Pra esses caras Só agradeço E fala a verdade, mano Se a bicha Não é de drão, mano Lacrada Ninguém vê nada Olha lá Mano, o bagulho É de drão demais, mano Cê é louco É de drão demais, mano